que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 5.908, de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.385, de 2021, primeiro turno, dispõe sobre a desafitação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Machado. Autor, deputado Marquinhos Lemos, relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, deputado Charles Santos, está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, vossa excelência, aos demais membros da comissão, aos consultores, aos amigos da TV Assembleia, a todos que nos acompanham, que nos assistem. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, a proposição em tela, refiro-me ao Projeto de Lei nº 3.385, de 2021, determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 267, compreendido entre o quilômetro 436,265 e o quilômetro 441,553, com extensão de aproximadamente 5,3 quilômetros. E autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano-municipal como via urbana. Também apresenta a cláusula de reversão da área do patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não se efetive ao término do prazo de cinco anos contados da publicação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência à Secretaria de Estado de Governo, Segov, e à Prefeitura de Machado, para que se manifestassem a seu respeito. Em resposta, a Segov enviou a esta casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, e do Departamento de Estradas de Rodagem DR-MG, por meio dos quais esses órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição em estudo. No entanto, o DR apresentou correção dos marcos quilométricos inicial e final do trecho que se pretende desafetar e doar. O prefeito de Machado, por sua vez, reiterou sua intenção de receber como doação o trecho referido e apresentou detalhamentos sobre ele. De posse dessas informações, e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente na sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número um, com o fim de realizar a retificação dos marcos quilométricos apontada nas respostas às dirigências. De nossa parte, senhor presidente, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega à discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere em vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.385, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.581, de 2022, primeiro turno, estabelece diretrizes sobre a regulamentação das atividades caravanistas, reconhecendo-as como de importante valor cultural e turístico. Autor, deputado Antônio Carlos Arante, relator, deputado Tiago Cota, a presidência avoca a relatoria e passa a emitir o requerimento nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, requer seja a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado e de Governo para que se informe sobre a viabilidade do projeto, em especial se o substitutivo número um, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, interfere nas atribuições do Poder Executivo e se é aderente às políticas estaduais de transporte e turismo. Em votação, requerimentos, os deputados com a própria, como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário, requerimento 6.649, de 2024, em turno único, requer seja encaminhada à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de providências para a regulamentação e instalação de empresas credenciadas de vistoria, as ECVs, em todos os municípios do Estado, autor, deputado, delegado, Cristiano Xavier. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 8.379, de 2024, a deputada subscreve, nos termos do artigo 63, para a terceira alineada do Regimento Intenso, seja encaminhada à Secretaria, a CEINFRA, pedido de providências, para que seja implementada a ação imediata em relação à situação das rodovias que ligam os municípios do leste de Minas Gerais, com destaque para Peçanha, Coroací e São Pedro do Suaçuí. Em especial, gostaria de destacar a urgente necessidade de asfaltamento nos trechos da rodovia MG 314, que conecta Peçanha a Coroací, e da rodovia MG 416, de Peçanha até São Pedro do Suaçuí. As condições atuais dessas vias são alarmantes, especialmente durante o período de chuvas, quando se tornam praticamente intransitáveis. a deputada Lohana. Em votação, requerimentos, deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.341, de 24. O deputado que se subscreve, requer pelo Regimento Interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências, para que realize obras de conservação e manutenção da rodovia MG 497, no trecho entre Campina Verde e Prata. Considerando sua condição precária, que coloca vidas em risco e causa danos materiais, encaminho o anexo, cópia de ofício com solicitação do Sr. Hildo Coimbra, repórter do Pontal Notícia. Sala de Comissões, 26 de abril, de 24. Deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimentos, deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 8.385, de 24. O deputado subscreve, requer a vossa excelência do sistema do artigo 103, para a terceira alineada do Regimento Interno, seja encaminhado à CEINFRA e ao DR de Minas Gerais, pedido de providências para realização de capina no trecho da MG 420, que liga o município de Pompéu, a BR 040. Sala de Comissões, 30 de abril, de 24. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos. Dagos, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço de forma muito especial a presença do nosso líder de governo, o deputado João Magalhães, dando quórum para a nossa comissão no dia de hoje. Nosso líder, que tem feito tantas intervenções importantes junto das demandas dos deputados, dos nossos colegas e as nossas desta comissão, também junto ao governo do Estado. Agradeço mais uma vez, parceiro, amigo desta comissão, membro efetivo, que jamais falta às nossas audiências, meu querido amigo, deputado Charles Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratoriedade e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto